Música Saúde galera do canal, estamos chegando, Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui no Knockout, então já deixa o like para ajudar o nosso trabalho, para esse vídeo ser espalhado aí pelo YouTube, ajude o canal com o seu gostei, se no final do vídeo não gostar, pode deixar o dislike, tá bom? Então, stake.com, patrocinadora oficial do UFC e também patrocinadora aqui do canal Knockout, clica aqui no cantinho o QR Code da Stake, vai lá para o site, faça o seu cadastro, ganha até 100% de bônus no seu primeiro depósito, venha apostar com a gente aí nas lutas do UFC pela stake.com, patrocinadora oficial do UFC, clica aqui no QR Code e utilize o código Knockout na hora de criar sua conta, também está aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado, tá bom? Vamos lá falar um pouquinho aqui do Alex Poitain e também do Iri Prohasca, ao que tudo indica, essa revanche aí deve ser casada agora nos próximos dias. O Ankalaev me parece que tem uma lesão, já falou que só quer lutar lá em Abu Dhabi, então essa fila deve andar e o Prohasca surge aí como o cara da pole position ali para poder enfrentar o Poitain. A gente lembra aqui que o Poitain já falou recentemente que ele quer lutar ali em agosto ou no mês de setembro, no máximo, ali é mais ou menos a janela que o Poitain gostaria de lutar. Como o Ankalaev só quer lutar de outubro para frente, vai cair no colo do Prohasca essa luta. Inclusive o Prohasca esteve agora no último final de semana em um evento lá na República Tcheca, onde ele falou um pouco ali sobre sua próxima luta e ele deixou claro que já assinou o contrato e que em breve ele vai poder estar divulgando aí o nome do seu oponente. Como ele já enfrentou, por exemplo, o Hakik na sua última luta, ele também não vai pegar o Jamal Hill que tem luta marcada no UFC 303, então outros dois nomes que sobram ou é o Ankalaev ou é o Alex Poitain. O Poitain já demonstrou interesse em lutar antes do mês de setembro e como o Ankalaev está nessa coisa de querer lutar em casa, eu acho realmente que os fatos fazem com que essa luta saia do papel. Na primeira luta o Poitain nocauteou. Será que teremos agora o Prohasca dando troco nessa revanche? Comenta aqui embaixo. Lembrando que por enquanto são rumores, mas os rumores são fortes aí de que Poitain deve enfrentar o Prohasca novamente. Falando agora um pouquinho aqui do Paulo Costa, do Paulo Borrachinha, lá no seu Instagram, o Borrachinha falou um pouco sobre a sequência da sua carreira. Ele acabou comentando ali que ele está muito empolgado e que também ele quer agora mudar novamente o seu estilo de jogo, quer voltar a ser aquele cara agressivo, andando para frente. Falou que não gostou da performance dele nas lutas contra o Whitaker e também contra o Sean Strickland e que agora planeja subir no octógono realmente para voltar a dar show. Sobre a possível data, final de agosto, início de setembro, o Borrachinha gostaria de voltar ao octógono. Ele também deixou ali a opção de que vai esperar para ver o que vai rolar da luta entre o Shimaev e o Robert Whitaker para ver o que vai rolar no seu futuro. Talvez ele possa até enfrentar o perdedor dessa luta, por que não? Se o Shimaev perder, por exemplo, para o Robert Whitaker, o Shimaev está lá no fundo do ranking. Então, eu acho que é uma luta até que faria sentido comercialmente, falando para o UFC. Os dois vindo de derrota, já teve uma promoção em cima dessa luta. Então, se o Shimaev perder, eu acredito que o Borrachinha vai sim acabar enfrentando o Shimaev aí no seu próximo duelo. Talvez em outubro, lá em Abu Dhabi, pode acabar rolando essa luta. Mas, de fato, aí que o Borrachinha, ele novamente está sendo inteligente. Por que ele está sendo inteligente? Porque ele sabe que a luta mais rentável, que a luta que pode ser aí de um pay-per-view, um common event, uma luta ali de importância dentro do card, é o Shimaev. Contra o Whitaker, hoje, ele não vai ter revanche. Então, ele está mirando aí numa possível derrota por parte aí do Shimaev e para o Robert Whitaker, para ele escolher seu próximo caminho. Entre pegar, lá atrás no ranking, Roman Dolitz, o brasileiro Caio Borralha, por exemplo, Michel Pereira, Chris Curtis, entre enfrentar esses caras, enfrentar o Shimaev, com certeza pegar o Shimaev para o Borrachinha seria melhor. Mas vamos aguardar para ver, mas o Borrachinha tem interesse aí em fazer pelo menos mais uma luta neste ano, o que quebraria o recorde aí já que ele não faz três lutas há muito tempo em um ano. Nem sei se ele chegou a fazer três lutas no mesmo ano. Acredito que não. Comenta aqui embaixo se vocês acham que vai sair do papel esse duelo. E a última notícia do vídeo, o Charles Oliveira, ele teve um prejuízo milionário naquela luta que foi cancelada por conta da cabeçada contra o Islam Makachev. Saiu um videozinho agora que está circulando, vou colocar aí na tela aí para vocês o vídeo e depois eu comento. Olha só. E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Kanovski, o Charles, desde aquela luta, fez somente uma luta, que foi contra o duríssimo Armand Saruken, perdeu, e agora praticamente Charles fica mais longe do cinturão, então ele tinha o Tyrell Shot na mão, se vence o Makachev voltaria a ser campeão da divisão, por conta ali de um descuido no treino, de um acidente, uma cabeçada que acabou gerando um alecricote gigante, o Dubronx não só perdeu a luta pelo cinturão, como perdeu a chance de se tornar campeão, como perdeu também a grana e na sequência teve que enfrentar um cara muito duro, e agora ficou realmente longe do cinturão, mas enfim, o que vocês acham? Será que foi tudo isso? Será que foi 2 milhões mesmo o prejuízo aí do Dubronx? Comenta aqui embaixo, deixa o like, se inscreve no canal, link da stake.com aqui na descrição, QR Code na tela também, e a gente volta logo mais. Um grande abraço, até já, tchau, tchau, e foi! E aí